Eu no Palmeiras em 96, poxa, o Palmeiras contratou o porteiro do meu prédio pra ver a hora que eu chegava, a hora que eu saía. Mentira! Verdade. Mentira! Vocês aprontavam muito então, por isso que tinha que ter essa... Não, na Copa do Mundo foi tranquilo, assim, eu tô falando, aprontamos dentro da carreira, a gente fez merda pra caramba mesmo. Agora, na Copa do Mundo, o Filipão tinha horário pra gente chegar, quando ele liberava, ele liberava uma cerveja, a primeira era pra mim. Era pra você, Padre? A primeira era pro meu menino Luizinho. Mas o líder tem que saber o que a galera quer, cara, não adianta podar todo mundo porque ela joga puto. Isso era legal porque todo mundo ficava esperando, acabava o jogo, a gente viajou muito de ônibus. E aí ele colocava uma caixa de cerveja lá, aí ele pegava, vem cá meu filho, aí eu ia lá buscar.